Música Eu vi um ano de 15 graus que a minha família viveu há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás. Nícolas, meu filho, passou por uma cirurgia, uma cirurgia que qualquer cirurgia envolve risco, mas a cirurgia dele tinha um risco um pouco maior, envolve a órgãos, então é a aula mais intensa. E esse louvor ele fala exatamente o que a gente tinha que fazer. A cirurgia seria feita pelos médicos e o Nícolas estava no amor de Deus. Eu não tinha o que fazer, além de descansar. Eu já lhe entreguei pela manhã, na mão de Deus. Eu não sei o que você tem de aflição. Então, pra mim foi muito difícil, pra nossa família foi muito difícil, pra igreja que eu acompanho, pra todos que nos cercam, porque eu não tinha o que fazer. Ele ia entrar naquela sala, eu não sabia quantas horas iam demorar, quanto tempo ia levar. Um dia antes, eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Só que o que esse louvor disse? Eu vou descansar. Eu já entreguei pela manhã, na mão de Deus. A última resposta, a última palavra, na mão de Deus. Quando eu estava grávida dele, os médicos falaram, ele não vai sobreviver. Ele vai ficar, mas aí ele pode não correr, ele pode não ficar, ele pode... Muita coisa pode não acontecer. E pra honra e glória do Senhor, eu lhe vou sair bem, porque a gente fez sentir esse louvor. Eu vou descansar. Hoje há em Deus. Entrava de uma manhã, na mão de Deus. A última palavra, a última resposta, na mão de Deus. Eu não sei o que te aflige, o que tem deixado o seu coração aqui. Mas por mais difícil, por mais que fuja das suas mãos, é o melhor que você. Descanse. Eu vou descansar. Hoje há em Deus. Eu amanhã, nas mãos de Deus. A última palavra, quem te deu? A última resposta, quem te deu? Ele, tudo tem. A última resposta irimina. Ele,inf.... Eu... ... Obrigada.